O Gustavo Segré vai nos acompanhar ao longo da edição desta tarde. O Segré, que é também piloto privado, vai nos ajudar a começar a entender, embora seja um processo muito longo e muito complexo, não é, Segré? Entender o que é que provoca um acidente como esse. A gente ainda está vivendo os momentos seguintes, a tragédia, o impacto da tragédia, a remoção dos corpos, o reconhecimento dos corpos, a abordagem aos parentes, são os amigos, sempre da maneira mais respeitosa possível, o que a gente tenta fazer aqui da nossa parte. Um processo extremamente dolorido, o quinto acidente aéreo mais grave da história da aviação brasileira. Boa tarde, Segré. Boa tarde, Rafael. Boa tarde à nossa audiência, ao nosso respeito a todas as famílias que perderam o ente querido nesse acidente. Sim, tudo nos leva a pensar, Rafael, pelos comentários que temos feito com alguns grupos de pessoas que são especialistas no assunto, é que um dos motivos, porque sempre tem vários motivos involucrando um acidente aéreo, poderia ter sido a conformação de gelo. Já tinha alertas durante o dia em que entre 12 mil pés e 21 mil pés de altitude, teria conformação de gelo severo. Essa conformação de gelo severo alerta os pilotos a que podem ter dificuldades no controle do voo. Eu fui pegando, entre ontem e hoje, algumas informações técnicas que podemos explicar quando você, assim, o indicar, para que a nossa audiência possa interpretar um pouquinho melhor sobre essas condições meteorológicas, sobre quais eram os sistemas que essa aeronave, a TR-72-500, tinha disponível para combater essa conformação de gelo e quais serão as condições que poderiam ter evitado essa circunstância. Mas vários pilotos que pousaram aeronaves comerciais nesse mesmo momento declararam que tinha, assim, uma conformação de gelo muito intensa. teve um, através de um áudio de um comandante que, em mais de 40 anos de experiência, nunca tinha vivenciado uma conformação de gelo tão maciça como no dia de ontem. E, lembrando, o ATR da Boa e Paz, ele estava voando a altitude de 17 mil pés, exatamente nesse intervalo que mencionávamos. Inclusive, tive alertas de controladores de voo que orientavam que entre 15 mil pés e 22 mil pés tinha essa conformação de gelo. Na declaração, na metodologia de contatos dos aeronautas, entre as altitudes de 150 e 220, assim como é decretado na ideologia, na metodologia daquelas pessoas que voam. Gustavo Segré, como eu disse, vai nos ajudar a entender um pouco melhor, a começar a entender o que é que pode ter provocado essa tragédia que deixou 62 pessoas mortas. Isso é importante reafirmar também.